Fala pessoal, como eu falei aqui no vídeo, fizemos uma simples homenagem a alguém muito especial nesse dia que seria seu aniversário de 59 anos. Então eu estou aqui junto com amigos, com a família, muito feliz, apesar da saudade, de estar homenageando alguém que merecia fazer a juíza a tudo que estamos falando aqui hoje. Meu pai, que foi um exemplo de amigo, um exemplo de marido, um exemplo de irmão, e a gente está muito feliz hoje nessa cidade que ele tanto amava, de frente à casa que ele tanto sonhou em ter e aqui no empreendimento que ele tanto se orgulhava de estar sendo executado. Então agradeço demais a todos que estão presentes aqui, agradeço primeiramente a Deus e a toda a minha família por todo o apoio em todos os momentos. Muito obrigado, vem, você também, obrigado pela parceria, obrigado por estar fazendo essa cobertura desse simples evento, mas que foi feito de coração, com muita emoção, para alguém que será eterno, em nossos corações. Obrigado. Vem pra cá, Anderson, você que é motivo de orgulho, viu, de grandeza, e é claro, estamos juntos. E só pra lembrar que a família Gonçalo jamais esteja sozinha, viu, a família Gonçalo jamais foi só Gonçalo, porque aqui é o Deus de todos, somos uma só família. Então fique à vontade e nos diga o que vem por aí. Pessoal, bom dia, hoje dia 3 de setembro, um dia muito especial para mim e para minha família, e a gente preparou um vídeo simples, com muito carinho para vocês, espero que vocês assistam aí com atenção. Então, como imagens falam mais que mil palavras, vale mais que mil palavras, vamos iniciar com o vídeo, posteriormente a gente volta aqui para falar um pouco com vocês. Todos que se instalarem aqui, seja na ocupação comercial ou residencial, estarão em um ambiente de paz e harmonia, onde sua localização está no inconsciente coletivo e no coração das pessoas que por aqui passam, onde todos são remetidos aos momentos memoráveis à sombra do histórico Pé-de-Jama, o qual foi plantado pelo patriarca da família Gonçalo, meu querido avô materno, e salvosíssima memória. Diante do que vos apresentamos, o nosso coração bate forte nesse dia, porque desde a idealização desse projeto surgiram inúmeros obstáculos, mas diante de cada dificuldade, a nossa alma se enchia de velho e refugiado, o que nos fez exigentes para materializar algo que parecia estar tão distante, e abstrato. Já dizia um certo pensador, tudo aquilo que o mundo vividamente imaginar, sinceramente acreditar, e atunciadamente colocar em ação, inevitavelmente, torna-se a realidade. A construção deste empreendimento deu-nos a compreensão de que somos a realização dos sonhos de alguém que se projetou em nós. Tudo teve início lá em Paranavaí, no estrado do Paraná, onde o jovem, sanador e entusiasta ingressou no curso de desenho arquitetônico no final da década de 70. Mas o destino exigiu outros caminhos, bem distantes da sua terra natal, de seus pais e seus irmãos. Porque a sua fascinação inicial de lácteos ganhariam projeção aqui na cidade de Pilones. Em tudo o que atuou, estarão visíveis as marcas de excelência de seus feitos, como comerciante, servidor municipal, professor e oficial de justiça. Seu comportamento denotaram proibidade. Por isso, sentimos orgulho de seguir o seu legado e dar continuidade aos sonhos de alguém que será para sempre nossa maior inspiração. Este jovem é o meu pai, Roberto Rodrigues de Souza, um homem de inúmeros predicados que aqui se instalou e adotou como dele esta cidade, que por sua vez o apoiou como filho da terra, dando-lhe o título de cidadão pilonesa. Hoje, a nossa satisfação é mencioná-lo ainda não. Porque ele não foi apenas um pai, foi amigo, mentor e meu maior incentivador. E sabia celebrar as pequenas conquistas, sempre comemorando cada etapa concluída, esboçando-me sem antes o sorriso ímpar e encantador, uma peculiaridade por seus traços de caráter e de grande amor de Deus. Nesta oportunidade, apesar da saudade ser imensa, é como se ainda estivesse aqui, por ser hoje, dia 3 de julho, a data memorável do seu aniversário, não poderíamos deixar de revelar a todos a surpresa anunciada. Homenageá-lo diante de tudo que meu pai representou para minha mãe, para mim, para minha irmã, para toda a nossa família e para nossa querida pilones, lugar que tanto amava e que terá seu nome eternizado no coração desta cidade. Daí a razão do Paulo, dominaram este planejamento, como Roberto Rodrigues de Estudantes, como um homem necessário de ser a sua família e a sua família e a sua família e a sua família. Pessoal, é com muita emoção que a gente está aqui hoje. Meu pai é uma pessoa ímã, é um amigo, é um excelente pai, um exemplo de pai, de marido, de irmão, uma pessoa de Deus, um servo fiel, que faz muita falta. Hoje, um dia típico para todos nós, com certeza estaríamos comemorando, ouvindo, sorrindo, aquele sorriso largo e encantador, mas Deus fez diferente. E não precisamos entender, temos que confiar a Isatos. Dois meses atrás, estávamos nos despedindo dele em nossa casa, local que ele tanto sonhou, tanto lutou e tanto se orgulhava de viver ali com nós. Então, temos dois meses da sua partilha, mas tenho certeza que ele estará eternizado, não só no meu coração, mas no coração de todos aqui desta cidade. O carinho, o amor que ele sentia, ele deixava, era notório, ele deixava transparecer, fazer questão de demonstrar todo o orgulho que tinha pela cidade, pela família, pelos amigos. Então, agradeço, primeiramente a Deus, por essa oportunidade de estar aqui hoje, nesse dia difícil, com todos vocês, que sempre deram força para mim, para minha mãe, para minha irmã. E agradeço, em segundo lugar, a família Gonçalo, sua família que tem o orgulho de fazer parte, uma família representativa aqui na cidade, não só pelo tamanho, os vários filhos que meu avô deixou, mas pela união. A gente vê, isso aí fica, é nítido, é a união que nós temos, os irmãos, a força que eles dão, principalmente à minha mãe. Mas agradeço, claro, em nome da minha mãe, da minha irmã, da minha esposa. Agradeço às demais famílias, que estão sempre presentes aqui conosco, nos dão nessa força, nos dão nesse conforto, fazendo entender que a vontade de Deus é a que prevalece. Então, agradeço, em nome agora, do empreendimento, da minha empresa, da Constutec. Agradeço, em especial, aos sócios, aqui nesse empreendimento, a Enoque, que está aqui conosco, a Luiz. Agradeço a todos os colaboradores, que incansavelmente, vestiram a camisa da empresa, e fizeram desse prédio, um empreendimento que, graças a Deus, tem sido destacado aqui na cidade, e espero ser o primeiro de muitos. Então, pessoal, agradeço. De verdade, em nome de Mariso, que está sempre à frente aqui do serviço, que não mede esforço também para atender o que a gente pede, é o cara que aceitou essa proposta, e vestiu a camisa da empresa, como todos os outros, para fazer isso acontecer. A todos que contribuíram, para que isso hoje estivesse acontecendo, agradeço, em nome de Caio, meu primo, que estamos há várias noites aí lutando, para finalizar esse vídeo, que é uma singela homenagem que nós fazemos a todos que estão aqui presentes, a toda a cidade de Pilões, a população, e a minha família aqui de Pilões, e minha família também do Paraná, família que nós tanto amamos, não é, manhã? E vamos continuar aí com esses laços cada vez mais fortes, aos meus tios, meus primos lá do Paraná, deixo o meu abraço, amo vocês, amo minha família Gonçalo, amo essa cidade de Pilões, a todos que nos ajudam, muito obrigado, e que Deus abençoe vocês. Agora vamos colocar a nova placa da obra. Pessoal, muito obrigado, deixo aqui o espaço aberto, a quem quiser falar, quem quiser prestar alguma homenagem, a esse homem, que com certeza, está vivo ainda, e sempre estará, no coração de todos nós. Muito obrigado. Nós, nós quatro, sempre fomos muito unidos, a gente sempre demonstrou muito esse amor para todo mundo, era mais uma forma de fazê-lo, mas eu acho que não existe oportunidade melhor do que essa, e eu espero conseguir ler tudo. era para ele. Hoje é e sempre será o seu dia, meu pai, e escolhi não falar de sofrimento, dor ou luto. Deus é bom o tempo todo, e não tenho mesmo do que reclamar, só agradecer. Obrigada, Senhor, por ter presenteado o mundo com a passagem desse anjo pela terra, e por ter me abençoado sobremaneira, vindo como sua filha. Nunca houve ser humano tão simpático e bem-humorado, alma tão leve, jeito tão paciente e humilde, mesmo com toda sua inteligência, com exímio gênero, de tão educado e de fim do trato, aprendiz e trabalhador incansável, com determinação e garra inspiradoras, forte sem perder a ternura, de coração tão empático e generoso, com integridade de caráter exemplar, a verdadeira referência do que é ser bom e justo, e acima de tudo, com uma fé tão bonita e tão dedicada a Deus e à família, apaixonado por essa família, e nós por ele. Nasceu para ser pai, no papel que melhor desempenhou, dentre todos os outros, nos faz dos que fossem o melhor, não teve sequer uma falta, muitíssimo pelo contrário. Mas nos faltou muita coisa, e nem a eternidade seria o bastante, para tanto mais que queríamos viver juntos. O Senhor não me levou ao altar, seus netos não tiveram o privilégio de ter o melhor avô do mundo presente fisicamente. Ainda bem que deu tempo o suficiente para desfrutarmos ao máximo desse privilégio que foi tê-lo, em recebermos tanto carinho e cuidado, nos declararmos, demonstrarmos o quanto devalorizamos e procuramos dar alegria, e retribuir tanta batalha de vocês, o Senhor e Mãinha, por nós. Que vem reconhecer nosso esforço incessante para dar orgulho, e que ouvir dizer o quanto era um homem realizado, por ter tido o casamento, os filhos, a casa, o trabalho, o curso, tudo além do que sonhou. Isso nos deixa em paz, respeite quem pode chegar onde Robertinho da Vila Operária chegou. E não se preocupe, estamos aqui para tentar praticar tudo o que o Senhor tanto nos ensinou, honrando o teu nome, seguindo o teu legado, e buscando realizar ainda mais os nossos sonhos, sempre juntos. Foi assim até o fim, e é assim até depois dele. Nós te amamos muito, muito além dessa vida. Obrigada por ter destinado a sua, em cada segundo e cada gota de suor, a nossa felicidade. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Aos funcionários, amigo de Roberto, essa é mais uma homenagem, viu? Dá para soltar com o Fábio aqui. Amigos, para sempre, é o que nós iremos ser, porque a fé, ela envolve montanhas, é da fé em Deus que superamos todas as estrelas da vida, tem os momentos de dificuldades, tem os momentos de perca, e é claro, a Roberto, todas as nossas homenagens, a Roberto, que virou no Paraná, mas que aqui que tivesse residência, que aqui trabalhou durante muitos anos, que aqui deu o seu comércio, que aqui deu as suas aulas em fundo. Seja Roberto de Peio, seja Roberto do Mercadinho, seja Roberto do Pai de Anderson, seja Roberto de Andressa, seja Roberto, jogador do Cruzeiro, do Cruzeiro, Roberto do Depressão, Roberto do Oficial de Justiça, mas era Roberto da gente. E a Constituição agradece a presença de cada um de vocês, muito obrigado, hoje, 3 de julho de 2020, aniversário, aniversário de Roberto, que comanda esse papel, nos deixou tão cedo, mas o seu legado ficará eternizado. E eu ia agradecer a Dona do SACS, a Zezinho da toda, o nosso querido Diz, Pelo Cabalé, Ameia Palaípa, muito obrigado também pela homenagem, a Zezinho, gravações, os dois homens separam a Custic, a Anderson, seus socios funcionários, aos seus familiares. E pela homenagem Roberto merece Tudo isso Roberto merece Tudo isso Parabéns a você Tantos anos de vida Roberto, eu sou eternizado Desde o seu aniversário Diz o destino que Deus Que ele estivesse ao lado do Pai E aqui as nossas homenagens De sua família De seus amigos Das pessoas que queriam Sempre que deram bem E a família do Salmo A Penha, a Anja, a Andréa, a Santa Maria Jamais estiverem sozinhos Sozinhos Jamais estarão sozinhos Somos uma única família Somos bilhões Somos bilhões A convite de Anderson Do engenheiro Anderson Rodrigues Prestigiando Esse momento ímpar aqui em nossa cidade Que é a homenagem Deste empreendimento Residencial Roberto Rodrigues Roberto, como todos sabem Como cidadão honrado e de bem Aqui em nossa cidade E nada mais justo Nesse momento Seu filho, proprietário deste empreendimento Homenageá-lo aqui Nominando este empreendimento em seu nome Então para nós É motivo de muita alegria De muita satisfação Participar deste momento aqui Nesta cidade Juntamente com toda a família Gonçalo Com tantos e tantos amigos Aqui do saudoso Roberto Então deste modo Eu quero desejar muito Muito boa sorte A Anderson A toda a família Que Deus possa abençoar este empreendimento E que tenham certeza Que esse é o primeiro de muitos Que ainda virão Aqui para a nossa cidade A Construtec A família Gonçalo A todos os colaboradores Todos os amigos O nosso muito obrigado Enquanto cidadão pilonense Por esta grandiosa obra Aqui em nossa cidade Uma grande oportunidade Me sinto muito feliz Hoje Nessa manhã de domingo Estarmos aqui No início da rua Benjamin Prestando uma singela homenagem Uma simples homenagem justa Ao grande cidadão pilonense Que foi o Roberto Que recebe O nome Desse prédio Desse grande empreendimento Aqui no nosso município Desejar Muitas felicidades Ao seu filho Anderson Parabenizar Por esta importante obra Que vem belezar O início aqui Da nossa cidade Para mim É um motivo De muita alegria Eu falei aqui No início da manhã Que é uma saudade gostosa De ter de alguém Tão especial Um homem de bem Pai, esposo Que foi O Roberto Rodrigues A toda família Desejar Muitas bênçãos O Senhor A todos eles Passando aqui Então somente Para Parabenizar mais uma vez A família Gonçalo Hoje dia 3 de julho De 2022 Data do aniversário De Roberto E quis o destino Que no seu aniversário Dois meses depois Do seu falecimento A Constutect Pudesse estar homenageando Roberto Nesse empreendimento Então o Residência Roberto Rodrigues É uma justa homenagem A esse camarada Que foi Amigo Parceiro Vizinho E Roberto Não era Gonçalo Rodrigues Roberto Era Benjamin Era Pedro Jamba Roberto era Pilões Então uma justa homenagem A você Roberto Que nos deixou Mas deixou também Um grande exemplo Ser humano De pai De cidadão Muito obrigado por tudo E esse empreendimento É a sua cara É a sua cara Segunda Segunda A gente está agradando A gente agradece também A família Porque Se não fosse a família Da gente Não sei nem Como é que a gente Tinha passado Por tudo isso Nossa rede de apoio É muito forte E é graças a ela Que a gente consegue seguir Pai Eu amava muito Todo mundo aqui E graças a Deus Porque a gente se tem A gente está Falando esse pouquinho Aqui dela Mas eu tenho certeza Que lá no céu Ele vai passar o resto Do dia Falando das coisas boas Tá bom Pessoal obrigado Todas as famílias A família Mendes Obrigado É uma família só Obrigado mesmo E que Deus abençoe Beda pediu A gente vai fazer uma homenagem Também agora Porque ele sempre tocava A gente vai tocar agora E ele vai tocar agora A gente vai fazer uma homenagem 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 Amém. Amém.